E aí, salve o dia! Você com certeza deve ter aí na sua casa Mas se você não estiver por aí, você encontra no próximo mercadinho aí da esquina Vai resultar em algumas coisas pra você se distrair, pra você relaxar Pra você brincar com sua família E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu gostei pra eu me saber e fazer mais vídeos como esse E se inscreva no canal E se você estiver vendo pelo celular, não esqueça de clicar no sininho pra receber as notificações E ficar sabendo quando tem vídeo novo aqui E aí, já fez tudo isso? Então, vamos ao vídeo! E nessa primeira ideia, eu vou te ensinar a fazer uma areia magnética caseira Aquela areia que quando é cortada, fica caindo bem devagarzinho O corte é perfeito e você sente prazer só de estar fazendo simplesmente alguns cortes nela E pra fazer a sua, você vai precisar de um pote com tampa Pra colocar 5 xícaras de areia peneirada, bem fininha Pra facilitar na hora que for tingir toda essa areia com corante alimentício da cor que você preferir Então coloque algumas gotas sobre a areia Feche o pote e chacoalhe e balance até a areia pegar toda a cor do corante alimentício Agora coloque toda a areia dentro de uma vasilha, um recipiente maior pra que possa misturar os outros ingredientes Coloque 3 xícaras e 3 colheres de polvilho e misture bastante até que tudo fique da mesma cor Agora em outro recipiente, coloque 1 xícara de amacinhas de roupa ou sabão líquido ou detergente O importante é que seja sabão pra criar aquele ligamento e ter aquele corte sutil na areia Coloque também meia xícara de água e misture bem Agora junte as duas misturas, coloque o sabão junto com a areia e misture bem até que fique bem homogêneo E quando ficar assim, com essa textura parecendo massa de cimento, a sua areia magnética já estará pronta E nessa hora você já pode usar sua criatividade e brincar com ela usando forminhas ou potinhos de diferentes formatos Agora eu vou te mostrar como realmente funciona Com uma faca eu vou fazer alguns cortes e olha só como o efeito é bem próximo da real areia magnética Olha só como é prazeroso, dá vontade de passar o dia aqui cortando essas areias E mais próximo da lente, olha só como ficou a textura da areia Não mano, que demais Com certeza esse merece o seu gostei E na segunda ideia eu vou fazer gelatina, só que vou tentar fazer de um jeito diferente Em camadas e no formato de estrela Em um copo eu vou colocar o pozinho no sabor de morango e no outro o pozinho no sabor de cereja E colocar um pouco de água quente em cada um desses copos Eita que o vapor embasfalente na câmera E mexer bastante até diluir tudo E como eu disse eu vou fazer a gelatina em formato de estrela No formato dessa maletinha aqui Então só é colocar o líquido de um copo em um dos lados e o outro eu vou colocar do outro lado Agora leve pra geladeira por 30 a 40 minutos até que ela crie consistência de gelatina Depois que ela estiver bem durinha eu vou colocar outra camada por cima Que agora é no sabor de limão e do outro lado no sabor de maracujá E vou levar pra geladeira novamente pra que ela crie consistência agora nessa parte de cima E olha só como ficou, dá até pra fechar a maletinha Agora eu vou desenformar, vamos ver se vai dar certo Eu vou apertando aqui e olha só como ficou Eita E pra falar a verdade minha gelatina não ficou nem um pouco como eu esperava Ela teve alguns erros, na primeira camada eu deveria ter colocado o pó todo Por isso que ela ficou mole E acabou misturando um sabor com o outro E mudou um pouco a cor, não um pouco não Mudou muito a cor da gelatina E eu deveria também ter untado, ter passado um pouco de óleo assim na borda Pra que ela saísse bem direitinho Pelo menos eu me diverti fazendo essa gelatina aqui Não ficou como eu queria Mas ainda dá pra fazer o que ela realmente proporcionou pra gente Que é comer A terceira ideia eu já cheguei a ensinar aqui no canal Que foram os emojis gesticuláveis As famosas bolinhas anti-stress E pra fazer a sua você vai precisar de algumas colheres de polvilho E condicionador de cabelo Ou pasta de dente Pra que essa mistura fique meio pastosa assim Fique com a sensação melhor de apertar E coloque toda essa mistura dentro de uma garrafa Pra ficar mais fácil de colocar dentro do balão Com o balão cheio Prenda a boca dele no gargalo da garrafa E passe todo o polvilho de um lado pro outro Agora que essa mistura O polvilho já está todo dentro do balão Só é desprender do gargalo da garrafa Amarrar E está pronta a bolinha de estresse E pra não ficar tão simples assim Só é customizar fazendo uma carinha feliz Com uma dessas canetas permanentes Agora relaxe e aproveite E tire todo o seu estresse nessa bolinha Ahhhh E na nossa quarta ideia Eu vou te mostrar como fazer um slime Essa melequinha aqui parece com a amoeba Mas tem a textura diferente Veja só Você vai precisar de uma xícara desse pó Mil e um utilidades O polvilho Coloque dentro de um recipiente Com duas ou três colheres de detergente Misture bem até que forme várias bolotinhas Coloque agora bastante cola branca e misture Coloque também um pouco de óleo de cozinha Ou então óleo de beber Alguma coisa oleosa Pra que essa massa não fique pregando nos dedos Depois que você ficar sovando Amassando essa massa por alguns minutos Ela vai ficar nessa textura aqui Desse jeito Olha como é legal Fica parecendo aquelas maria mole Que eu comia quando era criança Ou dá vontade de comer agora E ela ficou nessa cor rosa Porque o detergente é vermelho E se você quiser fazer de outra cor Como esse daqui na cor azul Eu fiz com sabão líquido na cor azul Ou então fazendo outras cores Com um corante alimentício Agora eu vou misturar as duas cores Pra ver no que vai dar Olha só que legal esse efeito E nossa quinta e última ideia É irmã da segunda aqui mostrada nesse vídeo Que também é uma bolinha a estresse Só que ela é feita com um ingrediente diferente Que são essas coisinhas pequenininhas Que parecem comida de peixe Só que quando colocada dentro d'água Elas ficam todas grandes Desse jeito aqui E eu vou colocar todas elas do mesmo jeito Que a anterior No lugar do polvilho Só é colocar todas dentro de uma garrafa Coloque todas que você quer colocar dentro do balão Depois coloque o balão cheio Sobre o gargalo da garrafa E passe todas as bolinhas De um lado pro outro Agora que o balão já está cheio Só é desprender e amarrar E está pronto sua bolinha de estresse Com essas bolinhas pequenininhas Que dá vontade de apertar E agora você pode apertar com elas todas Dentro do balão Se você gostou Deixa o seu gostei E comenta aqui embaixo o que você achou Falou! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.